Tem dias que a gente só tem vontade de comer aquelas comidas que a gente estava acostumada a comer na nossa infância, né? Aquele carinho, lembrança de mãe, de avó, de pessoas especiais pra gente. Aqui eu já tenho dois pedaços de tofu, tá vendo? Eles têm aqui aproximadamente um centímetro, um centímetro e meio de largura. Eu vou cortar em palitos. Vou fazer aqui alguns cortes no comprimento. Depende do tamanho do que você tiver aí. Dá pra fazer três, dá pra fazer no meio. Eu vou fazer no meio, eu quero que os meus palitinhos sejam um pouco grandinhos. Vou fazer isso com o outro também. Na metade aqui de novo e agora eu vou empanar. Eu já te ensinei como eu gosto de fazer o meu empanado, que eu faço ele sem glúten, já comentei com vocês, que eu tenho uma certa sensibilidade ao glúten. Minha família toda também tem. Então eu gosto de trabalhar as receitas o mais inclusiva possível, né? Como a gente tá falando de uma alimentação vegetal, é também legal que eu pense aí nessa questão do glúten pra que as pessoas que não podem consumir glúten também possam participar aqui da nossa brincadeira. A minha farinha que eu mais gosto, assim, pra fazer o empanamento é a farinha de grão de bico. Porque eu acho que ela tem uma liga super legal, então eu uso ela aqui pra fazer essa primeira etapa do empanamento. Se você não tiver problema com glúten, você pode fazer com farinha de trigo, por exemplo. Ela tem uma liga maravilhosa, então você pode usar aqui. Pode usar alguns tipos de farinha de milho. Se joga aí farinha de arroz não vai dar certo, porque ela é super esfarelenta, não dá tanta liga. Mas tem várias farinhas que vão dar super certo. Eu vou usar de grão de bico porque é a minha favorita. Pra essa situação aqui, eu digo, né? Eu já vou temperar aqui a minha farinha também, vou colocar sal, algumas especiarias, condimentos, o que você quiser. Porque isso já ajuda a dar sabor também pra o que você tá empanando. Aqui no nosso caso são tirinhas de tofu, mas eu já ensinei, por exemplo, uma receita de berinjela parmediana. Então nessa você já tá também temperando um pouco da berinjela. Por isso eu sempre gosto de temperar essa minha liguinha aí, né? Do empanamento. Vou colocar um pouco de páprica. Aqui essa páprica que eu tô usando é páprica defumada, vocês sempre perguntam. Mas pode usar qualquer páprica que você quiser. Pode usar a doce, pode usar a picante. Se for a picante, só toma cuidado com a pimenta. E como a minha não é a picante, vou colocar um pouquinho de marquim. Também pode ser pimenta do reino, a que você quiser. Deixa eu dar uma leve misturadinha. E aos poucos eu vou adicionando água até dar o ponto que eu quero. Às vezes você gosta de empanar aqui com essa primeira farinhazinha da Lívia, um pouco mais líquida ou um pouco mais cremosinha. Vai aí um pouco do que você tá acostumada. Eu gosto dela mais ou menos. Nem tão líquida, nem tão consistente. A consistência que eu gosto, ó, tá vendo? Ela tá um pouco líquida, mas também consistente. É como se fosse um mingau um pouco mais ralo. Mas realmente você pode deixar mais líquida se você quiser. Ou um pouco mais consistente que vai dar certo. E agora a gente já pode empanar. Inclusive eu já vou deixar aqui as gradinhas que eu vou assar. Vou pegando pedacinho por pedacinho do tofu. O bom é sempre uma mão vai aqui na parte molhada pra empanar. A outra mão vai na parte seca. Assim você não começa a formar, sabe uma maçaroca quando você tá empanando e aqui começa a molhar, começa a fazer uma empelote? Sempre essa mão aqui, ó. Passa inteiro, garante, tá vendo? Que esteja todo em volta do tofu. E aí você já pode colocar aqui. Mão seca, não encosta aqui no tofu. Joga por cima que a mão vai continuar seca. Dá uma apertadinha. Aqui eu tô usando farinha de mandioca flocada. Pode usar farinha de milho flocada. Pode usar, se você não tiver nenhuma questão com glúten, farinha panko. Pode se jogar e usa a que você preferir. Eu uso a de mandioca, que eu acho que ela fica super bonita aí no resultado final. A de milho flocada fica também. Por isso eu dou essa apertadinha pra aderir bastante. Opa, que aqui tem um pedacinho sem. E já posso transferir pra minha gradinha, no seu caso pode ser uma forma, onde você for assar. Se for fritar, pode ser aí num prato pra você depois colocar no óleo quente. Duas coisas importantes pra eu te falar aqui nesse momento. A primeira é que esse tofu, eu já fiz ele com ervas frescas. Vocês devem ter visto, né, que tinha salsinha quando eu cortei, tinha umas partezinhas verdes. E eu também já temperei com sal, com alguns temperos. Se você comprar um tofu ou fizer o seu tofu completamente sem tempero, como é o mais comum que a gente encontra, né, é super importante que você faça uma marinada, uma boa marinada, pra que ele tenha bastante sabor aí. Porque essa casquinha, a gente colocou tempero, mas não é milagre. A gente tá colocando aí, né, um retângulozinho de um centímetro por um centímetro do tofu, ele vai ser a coisa que vai predominar o sabor, com certeza, nessas tirinhas. Então, é importante que você tempere como você quer temperar. Eu já ensinei várias marinadas. Então, tempera muito bem esse tofu antes de você levar pro forno. A segunda coisa que é importante, que eu falei aqui, que eu ia falar duas coisas importantes, né. Se você quiser fritar, ok. Óleo quente, a gente vai fritar por imersão, é só você pegar seu tofuzinho, colocar no óleo e fritar. Ok. Eu, nesse caso, quero levar os meus pra air fryer, também funciona no forno. Então, o que eu te aconselho? Dar uma leve pinceladinha ou colocar um fiozinho de azeite por cima. Isso ajuda a dar uma corzinha mais dourada, não vai ficar aquela tirinha esbranquiçada, ainda mais que a gente tá usando a farinha de mandioca, que é branca. Então, já dá uma cor mais bonita, dá uma crocância melhor também, e o sabor, né, obviamente, fica muito melhor quando a gente coloca um pouquinho de azeite. Se você tiver também aquele azeite, sabe que você aperta como um spray? Pode ser. Aqui eu quero te ensinar. Com o pincel, se não tiver nada disso, só fiozinho de azeite por cima já resolve. Bem delicado, que essa farinha de mandioca, não quero que ela solte. Então, só coloca um pouquinho aqui, batidinhas por cima. Uma ou outra pode até soltar, tá? Por isso, seja bem delicada aí, se você estiver fazendo com essa farinha de mandioca. E já posso levar pro forno. Na metade do tempo, se você quiser, pode tirar, virar, passar um pouco mais de azeite, fica aí a seu critério. Eu vou levar pro forno aqui, pré-aquecido a 200 graus, por 15 minutos e vou começar a dar uma olhada se já tá dourado, vou ver se eu quero virar, mas inicialmente vamos por 15 minutos e vamos ver como já tá aí o seu. O ideal é que fiquem bem douradinhos. Dá uma olhada nesse empanamento aqui, vê se ele parece 100% de origem vegetal e sem glúten. Eu sei que não parece, mas é possível fazer isso com vegetais, com farinhas sem glúten. Olha que lindo que ele tá. Tá vendo? Hum, imagina o crocantinho que tá aqui. Vou aproveitar que eu já mordi ele aqui pra te mostrar a crocância dessa casquinha. Olha como ele fica por dentro, que coisa perfeita. Olha que delícia, maciozinho por dentro, essa casquinha crocante. Se você gostou, deixa um like aí pra mim, se inscreve no canal e até a próxima.